Olha ele aí galerinha, esse foi aprovado e garantido Esse aqui é o 1410 com cabidela, só o ouro cara Depois de o Edboi avaliar é garantido com certeza Inclusive o irmão dele era muito maior, muito mais bonito, bem alinhado O capa amarela também tinha puxado o pai em cor, mas na qualidade era zero Agora isso aqui veio para ficar, a galinha foi aprovada com 100% de aproveitamento Cuida!